Vivian Central do Sesc Rio de Janeiro, do outro Paulinho de Tarso, técnico do Pinheiros. O que eles têm em comum? Uma história de alguns anos. A gente se conheceu aqui no Pinheiros, né? Mas até então não tinha nada, né? A gente não se via com esses olhos. E aí depois que eu saí daqui e tal, a gente começou a conversar e aconteceu. Já são três anos de namoro. Agora, como funciona o relacionamento dentro do próprio esporte? Vivian mora no Rio, Paulinho, em São Paulo? A gente tenta, qualquer tempinho que tem, tenta passar junto, né? Às vezes tem um sábado à tarde, um domingo de manhã, eu tento vir pra cá, ele tenta ir pra lá. A gente vai se adequando, né? E eu morando no Rio de Janeiro fica mais fácil. No ano que eu estava em Brasília, ficou um pouquinho mais difícil. A gente passava duas, três semanas sem se ver. Agora, esse ano no Rio, acho que ficou até um pouco melhor, né? A gente conseguiu manter uma aproximação melhor. E são ossos do ofício, não é assim que se diz? Então, acho que por enquanto, são coisas que a gente vai ter que superar. E o assunto vôleibol, é claro, predomina entre eles. Acho que só uns 90% do tempo. Se o assunto não é vôleibol, a gente vai na casa do amigo pra jogar vôlei de praia. Então, acho que tá no sangue, tá na veia, difícil a gente conseguir ficar longe do vôleibol. Ah, eu acho que, em primeiro lugar, a gente respeita muito o trabalho um do outro, né? Então, a gente consegue levar muito numa boa. A gente conversa muito sobre vôlei, né? Porque vôlei é a nossa vida. Mas a gente consegue levar, assim, não tem muitos detalhes, né? A gente não conversa detalhes sobre os times. Mas a gente sempre se fala, assistiu aquele jogo, a gente assiste jogos juntos. É muito legal, é muito bom. Mas como faz quando os dois times se enfrentam por um playoff da Superliga, como aconteceu na última sexta, na primeira partida das quartas de final do torneio? Será que o vôlei ficou de lado? Começou a semana, a gente falou, não toca no assunto de vôlei. A gente pode falar sobre qualquer outra coisa, vôlei não. É diferente. Essa que passou, já foi uma semana sem muito papo. Tudo pra se concentrar e focar no confronto. E olha, foi um baita jogo. O Pinheiros não deixou o favoritismo do Rio prevalecer e deu muito trabalho para o time de Bernardinho. Foram cinco sets e um tiebreak decidido com 20x18 para a equipe de Viver, que fez 1x0 na série. Te deu muito trabalho hoje em quadra? Deu muito trabalho. Acho que no começo do jogo a gente conseguiu marcar bem, mas aí depois mudou um pouquinho o jogo, a dinâmica do jogo. O time todo dá trabalho. Ali não é só ela não, ali é o time todo. O jeito é esperar até o confronto desta semana que acontece no Rio de Janeiro. Olha, por mim hoje, mas por ele, eu sei que eu tenho que dar um tempinho pra ele. Então, a gente vai embora junto pra casa, mas a gente só vai se falar amanhã, eu acho. Eu acho que eu não vou nem falar com ela pra te falar a verdade. Vai sim, vai sim. Faz de conta que vai. Briga, estamos terminados até sábado que vem. Separados por uma rede, unidos pelo amor. Somos duas pessoas que têm muita coisa em comum, nós nos identificamos muito em muitas coisas. E tem tudo pra dar certo, como está dando certo. É muito bom porque eu entendo o que ele passa e ele entende muito o que eu passo. Então, a gente consegue casar tudo.